E agora eu vou lá no sol, sabe fazer o que? Pegar uma carne. Pessoal, eu vou deixar na descrição aqui, pegar o que? Uma carninha. Que carne? Carne de sol. O microfone do Rodolfo é? Parece, né? Estamos diretamente aqui, do meio do mato, apresentando para vocês uma coisa dessa. E é desse... Inaugurando um microfone novo. Não dá certo não, pessoal. Eita. Só ele tem que aprontar com uma resenha. Tem que fazer uma resenha aqui, pessoal. Diante dessa natureza maravilhosa. Olha a sinfonia da natureza, ó. É desse jeito, é? E aí, Samuel, aqui, ó. Olha que coisa bonita, né, pai? Coisa boa, pessoal. Viemos aqui em cima da serra. Viemos buscar uma fruta bem gostosa. Hum! É boa demais. Acompanha nós aí que vocês vão ver que fruta é essa. Cuida, menino. Está se deliciando aqui. Pessoal, vocês conhecem que pé de árvore é esse aqui? Eita. Rapaz. Pai, uma árvore se conhece pelo fruto, né? Olha para cá. É, é. Uma árvore se conhece pelos seus frutos. Olha aí. Que fruto é esse, rapaz? O fruto bonito, viu? O chico gostoso também. Jabuticaba, gente. Ó, estamos aqui no pé de Jabuticaba, na serra e registrando para vocês essa maravilha. Eita, gostosa. Está bem docinha, viu? Tá? Ó. Mas já vieram aqui, não foi? Olha onde visitaram aqui. Já visitaram aqui. Esse pé de Jabuticaba, gente. Ó. Que coisa bonita. Deixa eu dar um giro para vocês verem. Onde é que nós estamos, ó. Coisa boa é roça, viu? Roça não. Não é sítio, né? Que aqui não é uma roça. Olha. Gus de lajeiro. Oi, pai. Oi. Não só tem esse, não. Depois a gente vai olhar assim no outro. Parece que tem mais, né? Tem mais ali? Quem sabe. Então aproveita aí. Olha aqui, pessoal. Olha. Cata aí, Samuel. Cata aí, comendo. Pai, olha que bicha grandona, pai. Olha. Eu até comendo. Samuel, e aqui é que tem, vice. E é? E apoia, ó. Olha aqui, pessoal, ó. E aí? Deixa aí no comentário aí. Vocês gostam dessa fruta? Gostam de sítio? Ó. É muita, viu? Coisa maravilhosa, gente, ó. Essa fruta do nordestino, sertanejo. Tem muito nas feiras, Samuel. Já tá... É. Tá começando. Tá começando a aparecer aí. Samuel tá ligito, ó. Opa aí. Pendurado, ó. E aqui é assim. Oi. Eu tiro três com duas. E é? É que tem muita. E o Tigre já pegou meu pé aqui, vice. Muito ruim. Ô, bichinha. Pra queimar. Ó o pé, como é bonito, ó. Agora tem pouca, gente. Assim, era pra ter mais. Porque veio gente aqui já. O pessoal não perde tempo, não, viu? Mas chegando a época, o pessoal só vai serra pra pegar esse tipo de fruta. Rapaz, eu observei uma coisa, Samuel. Tu não só gosta de pastel, não, viu? É. Tinha pra colocar aí, não. Aqui é a buta dentro. Agora são pequenas, ó. Tem umas que são... É, pras vezes aqui, das que tem na feira, elas são pequenas mesmo. É que tem vários tipos já picados. E ali em cima ainda que tem. Tem, gente. Abaixa aí, Samuel. Mostra aqui pro pessoal direitinho aí. Aí tá bom. Tá ótimo. Segura aí. Sem balançar, por favor. Sem balançar, por favor. Tá bom aí, não tá? Uhum. Cuidado. Hum. Segura pra cá, não dê tanta que tem. Tem muito aí? Vou tirar, põe. Pessoal, isso aqui é um ninho de passarinho, pessoal, ó. Pra vocês que não conhecem. É conhecido por o garrancheiro. Ó que interessante, né? Bem feito. Quero ver o ser humano fazer isso. A natureza é deslubrante, pessoal. Aqui, ó. Ó, ali tem um pé de faixeiro gigante dentro daquela mata. Olha ali, ó. Que bonito. Olha essa paisagem que linda, ó. Bonito demais, né? Ó, as montanhas. Aí, mais um pouquinho pra longe. Ó. Ó lá. Que lindo, rapaz. Esse lindo pé de Mandacaru, ó. Essa linda árvore. Que representa o nosso nordeste, nosso sertão. E, ó. Pé de Mancambira. Ó, esse pé de Mancambira. Ele é conhecido por Mancambira. Isso aqui. Tem espinho, viu? Ó. Dentro da mata, pessoal. Como é aqui, ó. E saindo aqui, pessoal. Ó. Qualquer dia desses, nós vem pra cá. Explorar aqui, esse lugar aqui. Pra mostrar pra vocês. Fazer um piquenique aqui dentro. Eita. Sentei essa paz. Esse clima gostoso. É muito bom, ó. Esse pé de faixeiro aqui. Conhece também. O pessoal conhece também por Chique Chique. É o faixeiro que faz doce. Quer dizer, é ousado pra fazer doce. Esse amol tá lá no pé de jabuticaba ainda. Olha. Eita, rapaz. É o passarinho. Ó. Tá soltando? Ó. Se chama gatinha. A gente, quando era pequeno, Conhecia isso pro gatinha. Que é um passarinhozinho pequenininho que tem. É bem pequeno. Não dá pra registrar pra vocês. Se não, é registrar pra vocês. É. Esse passarinho que eu acabei de... De escutar. É, pessoal. É isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é cipó. Eita, rapaz. Aqui é pra... Você que era daqui do Nordeste. Tá matando pouca saudade. Cipó. Pra que serve cipó? Pra fazer aqueles balai. Aquele cesto que tem lá na feira dos artesanatos. Lá de Caruaru. Nas feiras livres. Não tem aqueles balai, não tem? Ó. É feito com esse cipó aqui, ó. Mesmo na entrada da mata aqui, pessoal. Pô, aqui. E aí, Samuel. Mostra aí. Hum. Olha o resultado, pessoal. Ó. Não dá nem pra mostrar ali que tanta. E lembrando que nós vamos... Subir agora aqui. E tem pé de embu aqui, pessoal. Os pé de embu tudo... É... Cheio de flor. Ó, hein. Muito bonito. Chegamos aqui no pé de embu. Fizemos uma descoberta aqui, né, Samuel? Foi, não foi, pai? Pô, tem pé de embu ou uma pitanga. Uma pitanga, eu acho. Ó. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Como é essa frutinha? Cadê? Ó. Hum. Acho que parece uma cerola, né, pai? É, mas só que eu não tô vendo o pé dela ali, não. No meio do pé de embu. Eu acho que é uma rama, né? Deve ser. Tu viu? Pai. Esse cisto no fogo parece. É meio azedinha, Samuel. É? É. Tem outra aqui, ó. Tem? Cadê? Tem uma gostosinha. Tem uma rama, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É uma rama, ó. Eu acho que é pitanga. É uma folha dela aqui, ó. É pitanga, ó. Uma folhinha. Ó, caiu. Peraí, pai. Bora mostrar para os escritos direitinho. Caiu. Esse aqui, rapaz, sumiu. Hahaha. Cadê? Sumiu. Tá o formigueiro, ó. Olha lá aí no chão. É gostosinho, ó. Pioco parece todo em uma cerola, pai. É. Ó, isso é um formigueiro, ó. Tá na jura. Tá aqui na época, tá na jura. Cai tanto a jura. Tem pé de embuso, irmão. Pé de embuso, tá tendo embuso. O embuso tá novinho. Mas bem pouquinho, né? É bem pouquinho. É docinho, ó. É docinho, ó. Pega avante. Tô. Pé, é docinho. Mas tem boi para mostrar, não. Deixa eu olhar se eu acho. Essa aqui é docinha. A outra é mais azenda. Tem não, pai. Aqui, ó. Guzinho verde. Ali, ó. Deixa eu... Tá bom. Ali, deixa eu mostrar direito para os escritos. Olha aqui, ó. Ó, coisa boa, viu? Mas, rapaz, olha. É melhor que você é. Ah, ó. Ó, gente, ó. Eita, rapaz, ó. No meio do nada aqui, ó. Ó. Tem caldeirão, né, pai? Caldeirão, rapaz. Isso aqui... Pessoal, ó. Isso aqui traz muita lembrança de antigamente. As lavadeiras de roupa vinha para esses lugares, assim. Vinha bater roupa. Lavar roupa, né? Mas chama bater roupa. Caldeirão aqui, ó. Olha que coisa mais linda. E olha o som da... Sariema. Sariema, ó. Parece um cachorro latino, né? É muito bom. É melhor, né? É melhor. É melhor que isso. É melhor que isso. É melhor. É melhor que isso. lagartixa, calango tem algo bem interessante para mostrar para vocês acompanha aí ó que lajeira que bonito e esses negócios aí as pessoas utilizam para fazer gaiola vou mostrar aqui para o pessoal sua mão é utilizava não sei se utiliza mais para fazer isso daí é isso aqui ó ó bem interessante essa mancambira ela dá tipo um fruto né aí aqui é o fruto e as vezes em algum animal ele come principalmente o pré-ar né ela seca desse jeito e uma curiosidade aqui é que esse é outro tipo de mancambira diferente daquele que eu mostrei lá dentro da mata olha aqui ó tem esse modelo aqui ó tem essa espécie essa aqui e tem essa aqui e tem aquela lá que eu mostrei lá dentro da mata olha o pré-ar é o pré-ar ó ele correu o pré-ar pessoal eita ó como é bonito aqui faz até um tempo que nós viemos aqui tem um canto aqui que nós já pescamos aqui tem vídeo aqui no canal nessa mão diz o pai para quem não sabe o que é pré-ar como é que o senhor pode formular para os escritos saber o que é um pré-ar um pré-ar é tipo um rato né é um rato grande agora eu sei que não tem rabo né é bem fofinho é bem fofinho e era utilizado muito para sobrevivência as pessoas caçavam né aqui no nosso nordeste dizem que é muito bom né quem sabe algum dia nós vamos provar não 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 pode provar não que temos que preservar os animais muitos deles estão em extensão que é essa maca que quer apontar tá gravando já em e por trás das câmeras está aqui o responsável pela sonoplastia Samuel Xavier mandando áudio direto para a sua tela mas o pior que parece aqui é o microfone da televisão parece para a tela ou para o fone da televisão do aparelho dispositivo digital esse parece o microfone o microfone representa a feira livre para o pessoal estamos diretamente é o microfone do Rodolfo é? parece né? estamos diretamente aqui do meio do mato apresentando para vocês uma coisa dessa e é desse inaugurando um microfone novo não dá certo não só ele tem que aprontar com uma resenha tem que fazer uma resenha para vocês né? não tem jeito não até aqui dentro do mato ele quer aprontar, ele apronta, está vendo aí? tem jeito ah menino olha vou mostrar algo bem interessante aqui para vocês vai fazer vocês também relembrar as coisas boas pessoal porque o passado você só presta a lembrar das coisas boas né Samuel? desse jeito e você que não conhece vai ficar com o enceno aqui algo que nós vamos mostrar adiante aqui pessoal da nossa aventura hoje hoje a nossa aventura é completa passamos no pé de jabuticaba, pé de umbu e o que é que o senhor está rindo? não, a tua atrapalhada a tua pressepada o cajado de Moisés eita e aqui chegando no lugar tão esperado ó vou mostrar para vocês aqui algo bem interessante gente, que a gente fazia muito quando era criança e outro Samuel aqui ó é o pé de coco catolé aquele coquinho pequenininho caba quebra com a pedra que as vezes quebra ele é, tem muitos lá Samuel tem, tem e interessante que esse coco aqui pessoal é aqueles coquinhos que nós mostramos na feira tá certo? aquele coquinho, aquele rosaruzinho de coco tipo um colazinho de coco as pessoas fazem desse coco aqui agora eu não sei Samuel se vai ter alguma coisa dentro dele porque as largatas ó esse coquinho aqui ó mas diz que até a largata é boa Samuel é tu já comeu já uma vez não foi largata? você provou já olha aqui ela olha ela não tem coco mas tem a largatinha é deixa eu focar aqui direitinho para a mão Samuel para o dedo Samuel ó não dá para focar porque ele não bota a mão tem que botar dentro da mão bota dentro da mão sim agora sim olha aí ó isso aqui disse que tem um nutriente bom retado mas hoje não é mostrando a largata não não é morrido ó ó como é olha aí pessoal que é uma fruta né Samuel é né ó que pé de fruta bonito aí ó coqueiral tem? tu achou? ainda não vou não e esse pézinho de coisa aí parece um pé de acerola sim tem algo aqui vê se tu acha aí algum com um coco dentro pessoal vou mostrar algo bem interessante aqui também que nós mostramos também na feira mas é os da feira é que o pessoal planta aqui não aqui é natural pessoal olha aqui se você quiser fazer um suquinho no meio do mate você faz suco de maracujá gente deixa eu mostrar aqui ó maracujá e dizem que esse daqui é melhor do que aqueles que vêm na rua na feira e e ele está florando ó a flor dele ó como é bonito ó é diferente do maracujá tradicional ó que flor bonita ó em pleno mato pleno deserto no fim de tudo você encontra isso aqui eu vou até dar um giro para vocês né está ventando muito não sei como é que vai ficar o áudio pessoal que eu não estou usando microfone tá ó o barreirinho para dar um mergulho tem ali ó e o sol o pôr do sol coisa linda já estamos de tardezinha eu vou dar um giro panorâmico aqui para vocês aproveitar essa paisagem aqui onde nós estamos o pé de brauna caiu ali ó acho que foi o vento que derrubou ele o pé de brauna e aqui está Samuel no pezinho de coco quebrando o coco tem achou? não vai aqui ó vai aí ó que é a largatinha vai virar um besouro pai cadê? olha aí ó aqui eu não criando asa é virar um besouro mesmo só não vou comer eu ia comer mas sabe o que eu vi você não quer mais quer mais não então gente olha aí ó vai pegar mais Samuel vou ver se eu acho algum achou algum bom? isso está bom mostra aí o que é que tem dentro tem nada não meu filho está mocho está mocho vai lá tio Se inscreva no canal 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 Obrigado O canal de Samuel Está na descrição, tá certo? O canal de Samuel Samuel tem um canal também, rapaz Se você não sabe Clique aí no link E você vai estar entrando no canal de Samuel Olha, cuida que o sol vai se pôr E você vai ficar com essa bela imagem Tamo junto Tamo junto! Tamo junto!